O hino é uma história que o senhor teve, junto com o Toninho Borges, o senhor teve participação direta, né? Conta aí como é que começou. O Toninho Borges, ele fez, foi, passava com o compositor Benedito Fonseca, né? Pegou esse instrumento com ele lá em Peneza, agora o material foi eu que dei, foi eu que fiz em si o material. E como é que começou, o Toninho Borges chegou para o senhor, como é que foi? Como é que o senhor ficou sabendo que o Toninho Borges estava interessado? Ele foi interessado, ele disse assim assim, olha, se você quiser, eu sei, uma parte assim, né, eu também, a gente pode mandar fazer o hino pelo Benedito de Fonseca, você conhece? Eu conheço o Benedito de Fonseca, é meu amigo, ele curou. Aí pronto, eu peguei o que? O material e dei para ele, né? Para o Benedito, o material, a letra, as coisas. E lá ele se revolou, que você dá, você conhece, já ouvi cantar. Sim, sim, eu estive lá presente com o senhor, o professor Ricardo Costa, falando com o senhor Benedito, para realmente a contracção. Mas antes de ser feito, foi uma novelinha, não foi, senhor Zé? Ah, a novela foi grande, a novela foi, ele fez, quando chegou aqui, quando trouxe, o Toninho era o presidente da Câmara, no tempo do primeiro dado, aí falou com ele, disse, vamos lá. Aí foi lá na prefeitura, ou foi na carradeira, não sei bem, e apresentou, tudo bem, vai, 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 e o Toninho todo fofinho, disse assim, aí o, 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 não deu mancada nenhuma. Aí o, o Benedito falou assim, Toninho, e o, o pagamento? Aí ele chegou e disse, ah, é, para pagar o, para pagar o, o trabalho do rapaz, assim, 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 assim. Aí ele chegou e disse, quem mandou fazer? Então ele disse, foi, ele disse, foi, paga. Aí continuou a saga, né? Aí continuou, engavetado, né? Continuou engavetado. Aí quando foi o déio do prefeito, aí lembrou, eu lembro, assim, em Grêmio Nova não tem o hino, tem bandeira, tem, tem, mas tem, não tem, toda cidade tem o hino. Aí a gente, a gente era cobrado, quando é que ia um encontro, assim, eu e o Josafá. Cadê o hino de Grêmio Nova? Cadê a bandeira de Grêmio Nova? Que era para, por tanto tempo, foi o Ronaldo do Lesser que botava na porta do palácio, né? É, ainda tem até hoje, ainda tem até hoje. Aquele baixo foi a bandeira, era para isso. E a gente conseguiu a bandeira. O Benedito, quando teve aquele, o centenário da paróquia, centenário da igreja, porque o centenário da paróquia é primeiro, centenário da igreja. Ele compôs um hino. Agora, o hino que ele compôs foi um freio Marcelino que andava aí, que era ex-frade e vivia muito aí, um freio Arnaldo, assim. Aí, ele compõe assim, aí a gente aproveitou, né, para fazer a gravação do nosso artigo. Me deu, entregou a mim, eu entregava ele para o prefeito, eu cheguei lá na prefeitura, entreguei a ele, assim, olha, eu integrei a Nova do Sul, vou mandar gravar pelo Jarbaluço, do delegavento, passou, 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 nada disso. Porque quando foi, na gestão do Augusto, aí o hino apareceu, lá no demotor. O demotor. Aí o Edinaldo, eu tenho a impressão, que o Edinaldo, posso fazer isso? Pode sim, tem que arrumar. E o Edinaldo tacou esse hino. E ele disse, rapaz, aí eu vim e digo, ele é nova, não sei o quê. Pô, 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 pô. Aí, eu dizia, me dá ele para tirar um pouco, uma xéu, isso? Ele disse, não, eu mesmo vou tirar. Aí, botou, ficou com ele, tirou o xéu para lá, tirou o xéu para mim, até essa xéu que ele trouxe, que estava vindo. Mas aí, o Ricardo Costa, quando a dona foi secretário, aí contactou com o senhor também. Foi, mas ele não procurou se estava lá ou se alguém tinha levado. Sabe? Eu estou fazendo um papel de avestado aqui nesse meio. Mas de tanta insistência, inclusive no dia que a gente foi atrás do seu benedicto lá de Maceió, o senhor estava junto. Estava, estava junto. E ele, o que foi que ele falou? Ele disse assim, eu tenho gravadora especial para ninguém botar de vez nas gravações dele. E se quiser, eu só faço indicar. Agora, é claro que era para pagar, né? Inclusive, o Ricardo, na época, pagou do bolso dele a cópia do hino. Eu estou falando, pagou do bolso dele naquele momento, né? Naquele momento lá em Maceió, ele e o senhor estavam presentes. Mas aí, graças a Deus, senhor José, saiu o hino e, em 2017, o senhor foi homenageado e o hino foi cantado pela primeira vez na porta da prefeitura, como no dia 16 de maio, no dia de 2017. Foi quando o hino foi cantado pela primeira vez e o senhor, a profissão de adotar, o senhor, tendo voz de memória, foram homenageados naquele dia. Você lembra disso? Lembro. Que até a esposa dele estava, quando era viúva. Mas aí, graças a Deus, de tanta insistência, o hino foi feito, né, senhor José? O hino foi feito. E ninguém de mancha. Está feito. Está na história. Então, se há cópia, deve estar por aí. Eu lembro, senhor José, que o professor, o maestro Benedito, ele mandou até a partitura, não foi? Ele cura os instrumentos, não foi? É, contando quantos instrumentos, os instrumentos necessários para aquele ali. Eu vou dar um, eu vou dar um, uma busca. Tá bom, senhor José, agora eu vou fazer uma pergunta nas considerações finais sobre o nosso assunto de hoje, no que foi bandeira e hino. Tem alguma coisa, senhor José, na bandeira, tem alguma coisa na bandeira, que se o senhor fosse sentar hoje para fazer, o senhor mudaria? Rapaz, agora você mudou, agora você mudou no escanteio. Só o senhor visse a bandeira aqui. Ah, tá. O senhor teria que visualizar para ver, isso aqui mudaria? Isso mudaria. O Josafá queria mudar o negócio, tem um negócio assim, que divide, aparece a bandeira de um lado e no outro não tem nada. E no hino, senhor José, se o senhor tivesse a possibilidade de mudar hoje, o senhor mudaria alguma coisa? Eu não mudaria. Ou acrescentaria alguma coisa? Eu não mudaria, porque para mudar, modificar um português, uma coisa assim, uma cópia de uma coisa, é preciso que seja formado em letras. No seu caso, né? Em ciência, né? Em ciência, né? Eu em ciência, né? Sim, exatamente. Mas eu não tive esse curso especializado, eu fiz o pedagógico. Pedagógico, que significa segundo grau, né? Para professor. Fez o pedagógico, é professor. E o pedagógico daquela época era muito bem feito, né, senhor José? E tem mais, e eu fiz a distância, eu tenho até um certificado ali, eu podia lhe mostrar para você ver a minha nota, senhor. Não precisa não, eu conheço muito bem o senhor. Tá bom, senhor José, então eu fico muito agradecido, né, por essa oportunidade de estar aqui. E eu, fazer o que? Agradecer e muito obrigado da preferência de você escolher um recaduco para fazer. O que é que é isso, senhor José? O senhor é enciclopléia viva, né? Não tem, é enciclopléia viva, não tem, sem nenhuma coisa. Então, eu quero informar as pessoas que estão assistindo, que o senhor José já foi vacinado a segunda dose, né, senhor José? Preferiu ficar sentadinho ali, sem máscara, por conta, eu estou à distância exigida, estou usando máscara também. E, graças a Deus, que nós conseguimos, né, falar com o senhor José. Certo, senhor José, isso aí vai ficar na história, porque eu desapareço, o senhor desaparece, todos nós desaparecemos e isso fica na história, tá? Alguém uma hora vai chegar e ver e dizer, opa, olha o que o senhor José disse, olha o que o Atiliano disse, né? Então, isso aí ficou gravado aí na história. Senhor José, muito obrigado, tá?